Rapaziada, amiga, rapaziada do canal, filho caminhoneiro na Europa Maurício Silva, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom meus amigos? Aqui desde a monarquia espanhola, aqui na região de Huesca, acabamos de passar ali, vindo da França, né? Passamos ali pelos Pirineus, as montanhas geladas e agora nós estamos aqui em território espanhol Tá muito frio ainda, tá bom meus amigos? Como vocês podem ver E vamos que vamos, vamos trazendo aí as imagens e mais uma mensagem pra vocês Deus está aqui, a mensagem é essa meus amigos de hoje, Deus está aqui Meus amigos, nós fomos feitos igual os anjos, nós fomos feitos pra um único objetivo Pra louvar, pra adorar, pra glorificar o Senhor Só louvores a cantar, glória a Deus aqui e ali São sinais de muita fé e tanto amor Tá bom meus amigos? Mas antes de mais nada eu vou pedindo, curta, compartilha, se inscreva no canal Se você gostar, deixa o teu like, tá bom? Se não gostar, deixa o dislike Deixa o comentário, deixa sugestões de vídeo pra nós, tá bom? Que nós vamos trabalhando dia por dia melhor pra vocês Meus amigos, todos nós podemos sentir o poder de Deus, a presença de Deus em nossas vidas Quando nós verdadeiramente nos abrimos pra Ele, nos entregamos a Ele Nós podemos fechar os olhos, estender as mãos e tocar nele Toque no invisível, toque no invisível porque Ele está bem pertinho de ti Alguns podem dizer, Maurício, mas Deus está no céu Deus está em todo lugar E principalmente Ele quer estar dentro do teu coração Dentro de ti Te ajudando na caminhada do dia a dia Na caminhada dessa transformação da sua vida O fogo santo do céu cai O inimigo também sai Pois a igreja sente as mãos de Jeová Aleluia, glória a Deus É por isso, meus amigos Que nós temos que ouvir os hinos, as canções evangélicas As músicas cristianas Porque através dessas canções, dos hinos de louvores Principalmente o hino da harpa Você pode sentir a Deus Você, sem você perceber Você está sendo abraçado por Deus Você está sendo tocado por Deus Quando você fecha os teus olhos Ouvindo os hinos Você começa a chorar, meus amigos Pode estar sabendo que é Deus te confortando Te consolando É Deus te tocando E Ele faz isso com todos os que querem Você tem que querer Está entendendo? Isso não é para quem não quer Esse vídeo é para quem quer ser tocado por Deus Eu comento para vocês Que há uns anos atrás Eu era muito duro Muito rústico Muito bruto Mas Eu sofri E eu pedi a Deus Que me tocasse Que me desse uma nova vida E Ele me fez Ele me tocou E eu posso Desde aí, meus amigos Eu comecei Ouvir os hinos Deus está aqui Ouvir as canções dos filhos de Deus Feita para nos alegrar Alegrar a nossa alma Nosso espírito Nossa alma e nosso espírito Ele foi feito para alegrar Mas no Senhor Com as coisas do Senhor E não com as coisas desse mundo A partir daí, meus amigos Eu comecei a ouvir os hinos Estudar a palavra de Deus E cada vez Que eu ouço Eu sou tocado Eu posso dizer para vocês Alguns podem falar Ah, esse O Maurício é hipócrita Está mentindo Tal, tal, tal Não é não, meus amigos Cada um Tem a sua intimidade com Deus Do jeito que Que sabe ter E Ele trouxe Muitas bênçãos para você A sua intimidade com Deus Meu amigo É diferente de Cada um De todos A minha intimidade com Deus É de uma forma A sua é de outra forma Não importa se a minha É É É desse jeito Ou a sua é daquele jeito O importante Que é a sua intimidade Com Deus Com Deus Desde que seja agradável a Deus Ele Te ouve E Ele aceita Não é que a minha É certa A sua é errada Ou a sua é certa É a minha errada Não A sua intimidade com Deus Você tem que ter Uma intimidade com Deus Para Deus te tocar Para Deus te abraçar Para Deus Te consolar Para Deus te abençoar É a sua intimidade Que o teu Espírito O Espírito Santo Vai encaminhar O teu Espírito A ter essa intimidade Amém meus amigos Você já é mais do que vencedores Deus está aí Do teu lado No teu cantinho Fecha os olhos Fala com Ele Chora Se alegre nele E eu tenho certeza Que Você vai sentir O toque de Deus Porque Ele está aí A paz do Senhor Jesus Para com todo Meus amigos Rapaziada amiga Rapaziada do canal Filho Caminhoneiro na Europa Maurício Silva Desde aqui Da monarquia espanhola Vai sendo aqui Nos Pirineus Espanhóis E trago para vocês Essas imagens Meus amigos Caiu um nevão aí Há uns 5 dias atrás E agora Devido ao sol Começou Descongelar tudo E então Já está melhorzinho A pista já está limpa E eu vou trazendo Essas imagens para vocês Tá bom meus amigos Desde já vou pedindo Curta, compartilha Se inscreva no canal Filho Caminhoneiro na Europa E é desse jeito Meus amigos É muito bonito Sim senhor Tá bom Parei aqui na beira da estrada Temos aqui uns companheiros Três caminhões Vocês estão vendo aí Os caminhões Cisterna Até tanque E vocês perguntam Maurício O que eles estão fazendo Comento que eles estão Descarregando o sal Meus amigos Descarregando o sal Eles descarregam No caso Esses caminhões Cisterna Descarregam o sal Aqui E aí vem os caminhões Da estrada Caçamba Vai lá de baixo Enche o caminhão Caçamba Com esse sal Com produto químico Misturado no meio E aí vai Jogando pela estrada A partir da hora Que ele vai Espalhando pela estrada Para quando A temperatura baixar Não congelar a estrada E não ter acidente Tá bom meus amigos Mais uma vez Vou pedindo Curta, compartilha Se inscreva no canal Olha as imagens Para vocês meus amigos Que bonita Imagens mesmo Poderosas Sol todo poderoso E aí está o Instagram É Instagram véi Aí é bruto Aí é forte Aí não Abandona o índio véi De jeito nenhum O Instagram O índio véi Onde está um Está outro Aí é bruto Vamos deixando aí Meus amigos O like aí Nesse vídeo E a gente vai Comenta que vai Ficando aí Todo contente Com vocês Tudo de bom meus amigos Até um pronto Tchau 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 Tchau